Bom dia, bem-vindos a uma nova edição do programa A Tua Voz. Estamos aqui hoje na Escola Superior de Educação em Lisboa e a pergunta que lançamos é o que são as relações públicas. Será que eles sabem? Sei lá, promoção de alguma entidade ou... Olha os gás que nos tiram o dinheiro do bolso. Que seja isso. É a forma de se relacionar, de se fechar em determinado assunto. Diretamente o público, se pode chamar assim. Eu acho que são aquelas pessoas que costumam estar à porta das discotecas a distribuir os convites e as guests e isso não é? Tentam-nos mostrar eventos... Acho que é o que eu sei minimamente sobre isso. Relações públicas, portanto, são relações... Não sei. Uma pessoa que... Que se relaciona agora. As relações públicas. É, vai, a história. Relações públicas. Relações públicas é um bocado a comunicação, não é? Que se faz, por exemplo, num cabeleireiro. Por exemplo, temos alguém que faz as relações públicas. É o intermediário entre o cabeleireiro e as pessoas. E nem as que se... Será que sabem definir relações públicas? Vamos ver. O que é que são as relações públicas? Isso é uma questão... Em que contexto é que está a perguntar isso? Funcionários do Estado, não? As relações públicas devem ser uma coisa muito estranha. E complexa, pelo que eu vejo que os alunos tiram aqui fotocópias. É falar pelo jeito. Mas acho que as relações... Não sei. Então, ainda, biblioteca. Será que conseguimos encontrar algumas relações públicas que nos expliquem esta profissão? Vamos ver. Olá. Eu sou estudante de relações públicas? Sou. Então, para ti, o que é que são relações públicas? Olha, posso te dar a definição do autor, do Grunin, por exemplo, que diz que é a gestão da comunicação entre a organização e os seus públicos. Ok, obrigada. Olá, meninas. Vocês são estudantes de relações públicas? Vou-me sentar aqui um bocadinho ao pé de vocês. Como estudantes de relações públicas, vocês consideram que esta profissão é muito mal vista em Portugal? Sim, eu acho que não existe uma noção muito clara do que sejam as relações públicas cá em Portugal. Por exemplo, hoje vinha no barco e o senhor que vinha atrás de mim achava que as relações públicas eram as pessoas que estavam a perguntar nos restaurantes se a comida estava boa ou não. Ou seja, em Portugal a profissão está muito associada a discotecas e a bares e a essas coisas, certo? Exato, normalmente associam as relações públicas aos moedos que estão a distribuir convites ou flyers nas discotecas e a raparigas que são chamadas RPs de restaurantes, de bares e não é isso que nós fazemos. Então e em relação ao curso? Vocês consideram que é um curso fácil, que qualquer um faria? Eu acho que é dos cursos mais trabalhosos dessa escola. Não achas? É mesmo? Bem, parece que ficámos um pouco mais esclarecidos em relação a que são as relações públicas e à maneira como é vista pela maioria dos portugueses. Não perca o próximo programa, já na próxima semana.